Bom dia motoras, estamos aqui em São Paulo Ficar online daqui a pouco, são 5h45, faltam 15 minutos Ali nos fundos vocês estão vendo Copanho, Terrace Itália Eu estou bem no centro de São Paulo galera, olha aqui Isso daqui é a Praça da República Essa rua aqui eu não sei qual o nome Avenida Ipiranga e São João estão aqui atrás Isso aí galera, daqui a 15 minutos estou online Para começar essa jornada, uma semana rodando em São Paulo galera Fala motoras, indo pegar essa corrida aí agora é um tiro Corrida foi até no polpa porque 10 minutos sem tocar pop Uma lista de polpa enorme, eu falei não vai tocar pop Não vai mesmo Essa corrida eu acho que deu 37, 38 quilômetros, 39 reais Vou lá fazer, que é o que eu já reparei O aplicativo está totalmente diferente galera, totalmente Fala depois que aceita a corrida, fala até ainda se o passageiro é frequente ou não Que não tem isso no Rio, depois que a gente pega a corrida a gente não sabe Se o passageiro, se a gente não prestou atenção na hora, já era Deixa eu ir lá pegar esse passageiro e fazer essa corrida Motoras, vim parar longe hein, parar em Suzano 40 km de São Paulo capital Do centrão de São Paulo O que está acontecendo aqui? Já tocou 3 cracuda Cracuda não, vamos falar o nome que a galera usa aqui Pescocinho, já tocou 3 pescocinho 1.1, 1.2 e 1.3 Só que eu não peguei nenhuma das 3 que eu estou Eu vou sempre rodar em cima de dar um tirão de sniper E aqui é a mesma coisa galera, não vou mudar meu jeito de trabalhar Para a gente ter o parâmetro de como é rodar no Rio Da maneira que eu rodo e como é rodar em São Paulo Vamos que vamos, esperando aqui não Estou andando de carro por aqui Estou conhecendo também outra cidade Estou pegando já o segundo 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 Fala Motoras Pô, vim parar num bairro chique hein Pinheiros Só mansão meu Caramba Estou aqui parado Ver se rola um bumerangue Essa última corrida foi quase 40 km Não fiz isso na primeira Porque eu parei num bairro meio Meio tenso Que eu pude perceber De repente nem é tenso Mas eu não vou ficar arriscado parado não Aqui Pô, só tem mansão Quietinho aqui Toras Nossa, eu vou voltar pro Rio mais educado hein galera No trânsito No trânsito Porque aqui todo mundo para em Sinal Vermelho Mesmo que não tenha nenhum pedestre pra atravessar Nenhum carro vindo Carioca, lá no Rio ninguém para em Sinal Vermelho Não tá vindo carro Não tem pedestre Não tem guarda municipal Pode ter até polícia militar Que o pessoal avança o sinal na frente da polícia militar Nossa, eu vou voltar mais educado Uma semana rodando na linha Aqui é a realidade É assim que é nos motores do Rio Galera Vamos que vamos Esperando a próxima corrida aqui Eu tô ficando parado Porque eu não sei nem pra que lado eu vou Aqui se não demorar muito a tocar Eu vou botar o destino pra Suda Repíblica E vou indo devagarzinho Só que eu tô longe né Vamos que vamos A linguagem dos paulistas Eu tô aqui na terra deles Eu tenho que falar a linguagem deles Os faróis Nada de sinal É farol Não é cracuda É pescoço Cracudinha Não É pescocinho Galera Peguei uma corrida agora Que é de rasgar São Paulo toda Todo né Todo Toda Vou rasgar São Paulo agora Olha isso aí Já achei mais barato do que ontem Sonho dos cariocas Fala motoras Vamos lá Vão me mandando aí Que eu já tô com quase 20 nomes aqui na lista Dário Vou na pizzaria No rodízio de pizza Pra quem não sabe Tô marcando aqui com a galera Quinta-feira às 19h Só tem uma questão que eu não tinha me ligado Tem rodízio de placa também na quinta Então tem que ser numa pizzaria Fora da área do rodízio De placa É Se tiver alguém Uma sugestão de uma pizzaria boa Com preço legal Manda aí no direct Galera Que tem um amigo meu Que ele tá vendo Que eu trouxe de São Paulo E o que mora aqui em São Paulo Só que ele só conhece pizzaria no centro Eu falei No centro não vai servir Tem que ser fora dessa região de rodízio Entendeu? Isso aí galera Já ia até esquecendo Partiu Osasco Vambora pra Osasco conhecer essa cidade Fala motoras Fala motoras Fazer essa corrida agora Vou falar com vocês rapidamente que eu já peguei outra corrida na sequência Aqui no aeroporto em São Paulo Tem que usar um adesivinho Isso aqui eu já peguei na 99 desde a outra vez que eu vi a São Paulo Que eu rodei galera No Rio de Janeiro não precisa disso Deixa eu ir aqui pegar o passageiro Que eu já peguei outra corrida galera Vamos que vamos O negócio tá ficando bom aqui em São Paulo Que eu já peguei outra corrida na sequência Porras Pô essa vida de salgado tá brava Não consegui almoçar hoje Vou ter que caçar um lugar pra jantar Porque Três homens de 40 anos numa casa Sem uma mulher Ninguém vai cozinhar Com certeza Uma coisa interessante Papo aleatório agora Começaram a dar canudo de novo Isso não tá proibido? Todo lugar que eu vou agora Dá um canudo de novo Ninguém sabe quem tá com a razão A verdade é essa Vamos que vamos Pegar outra corrida aqui galera Comendo Comendo com o passageiro dentro do carro Então motora Já fechei com a pizzaria O nome é Sabor Brasileiro Vamos lá Consegui até um desconto Que era 35 reais Baixou pra 29,90 pra gente Que que inclui? Rodízio de pizza De caldos E petiscos É... Frango a passarinho Polenta Batata frita Básico petisco Mas Ainda tem o rodízio de caldos Tudo incluso 29,90 Nossa Vou botar aí um post Depois eu vou fazer melhor né Pra vocês verem o endereço Certinho Algumas fotos de lá galera Deixa eu rodar Que ainda não fechei Minha meta de hoje não E eu tô parado Num lugar meio Diferente Né Outra coisa Lá tem estacionamento Não paga Estacionamento é gratuito E vai ser as 19 horas De quinta-feira galera Agora Quem já me mandou Eu já anotei aqui Quem quer ir Manda aí Dário Confirma minha presença Que eu tô anotando E no final do dia Eu tiro a foto aqui do Do caderno aqui Que eu tô anotando O nome de todo mundo Entendeu? Quem já me mandou Não precisa ficar confirmando Eu só vou mandar um ok Quando eu mandar um ok Porque eu já botei o nome na lista Ou então um coraçãozinho Porque eu posso estar Numa corrida galera Deixa eu Ficar online de novo aqui Pô já esquecendo Pô Quero agradecer o Anderson Que me ajudou nisso aí né Pô Dário Essa precisaria maneira Tal Aí fiquei em contato com ele Liguei pra lá Obrigado Anderson Tamo junto Quero te conhecer lá hein rapá Já vim parar Tô numa região aqui Cheia de sítio Vou lá pegar o passageiro Gosto dessas aventuras Vamos ver Passageiro é frequente Já dei uma analisada Vi que o destino dele é Guarulhos Mas é bem próximo a Dutra Mas é uma região aqui Vocês conhecem esse lugar Tô parecendo até Tinguá Onde eu tenho sítio Lá em Nova Iguaçu Olha É bonita a região É bonita a região Deu um intervalo aí De uma hora Que eu parei pra Comer arroz e feijão Que eu tava precisando Porque a hora que eu parasse Já tá tudo fechado Aí eu tô na Praça da República Pública novamente Vou ficar online agora Vou até meia noite galera Lembrando motoras Que da parte de agora É só voucher Nada de dinheiro E maquininha Pô não conheço nada aqui Senão vou parar nas biqueiras Aqui é biqueira Tchau Tchau